Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 12 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E as novidades hoje principalmente giram em torno do encontro da OTAN lá em Vilnos, na Lituânia. E não são muito boas, não. Tem algumas coisas boas, tem outras que não são tão boas quanto o esperado. A gente tem um prazo para os F-16, vai ser em março do ano que vem. A gente tem a promessa de uma série de novos equipamentos e coisa e tal. Mas a aceitação do convite da Ucrânia para entrar na OTAN, veja, não é ainda ser membro da OTAN. Ser o primeiro passo para ser membro da OTAN, isso ainda não foi aceito. Aparentemente, segundo o resultado final, não vai ser a conclusão do encontro lá da OTAN. Isso não é a notícia ideal que o pessoal esperava, mas também não é tão ruim. Foi estabelecido um acordo OTAN-Ucrânia específico para lidar durante esse período da guerra e que pode no futuro evoluir para a entrada da Ucrânia na OTAN. Temos também alguns alvos atingidos aqui na retaguarda, algumas pequenas mudanças na linha de frente. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por versão brasileira Herbert Hichers, SEAL Team 6 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aqui teve mais um ataque de drones, de drones Shahid, hoje de manhã. Foram 15 drones no total, dos quais 11 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, mas também não teve nada significativo destruído. Ontem e hoje foram um número maior de ataques com drones. A Ucrânia continua atingindo a retaguarda russa em vários países. pontos aqui, isso daqui foi em Tokimak. Dá pra ver aqui várias nuvens, várias colunas de fumaça na região, na direção de Melitopol. Também teve isso daqui, o que aconteceu em Berdiansky. Não dá pra ver muita coisa não, só pra ouvir o barulho, olha só. Isso, segundo o Tom dizendo, é um Storm Shadow atingindo alguma coisa ali em Berdiansky, né? Então, Tokimak é nessa região aqui, Tokimak tá aqui, Berdiansky tá aqui. É tudo nessa região aqui que é usado pela retaguarda russa aqui pra suprimento de munição, né? Foi aqui em Berdiansky que ontem a gente teve a informação de que o general russo foi atingido e morto, provavelmente também por um Storm Shadow, né? Como a gente tava dizendo. Berdiansky era muito usada como base russa. Tanto Berdiansky, Mariupol, Primorsk, toda essa região aqui, né? Berdiansky, essas cidadezinhas aqui da costa do mar de Azov, eram usadas como bases russas justamente porque estavam longe do Raimars, né? Os ucranianos não conseguiam usar o Raimars, mas agora com o Storm Shadow virou molezinha, né? E como a gente viu, também a França vai enviar o equivalente dela do Storm Shadow, que é um míssil com um nome estranho. A gente falou ontem, mas enfim, é o Storm Shadow da França, né? E está sendo discutido da Alemanha também mandar o Taurus, que é o Storm Shadow da Alemanha, né? Enfim, isso é uma coisa positiva porque a Ucrânia passa a ter essas armas em maior quantidade. Não precisa ser tão econômica na hora de atingir equipamentos russos, pessoal russo aqui na retaguarda, né? Então teve aqui Berdiansky também, também teve aqui mais... Olha só, essa daqui de Tokimak foi ontem, tá? Dia 11 de julho às 10h52, ou seja, foi ontem ao longo do dia. Essa daqui agora, hoje cedo, hoje dia 12, por volta das 5 horas da manhã, é que teve aqui a explosão em Tokimak e Chernihivka, também na região de Zaporizia, né? Tokimak e Chernihivka já fazem parte da linha de defesa russa, já é a terceira linha de defesa russa aqui, né? Atualmente os ucranianos estão avançando aqui sobre a primeira linha, tem a segunda linha que é a mais forte de todas, e tem a terceira linha que já passa aqui por Tokimak e Chernihivka, e lógico, essas cidades também acabam atuando como pontos de suprimento de armamentos e munição para as tropas russas que estão mais adiante, então certamente os ucranianos estão fazendo a festa aqui. Aqui não precisa de Storm Shadow, aqui o Heimars chega. E também teve, olha só, alguma coisa em Sevastopol, tá? O pessoal estava discutindo aqui o que estava acontecendo, um monte de tiros e não sei o que lá, e também o que aconteceu, faltou luz em determinadas áreas ali em Sevastopol. Sevastopol é essa cidade aqui, é um porto militar aqui na Península da Coreia, que pertence à Ucrânia, toda a Península da Crimeia pertence à Ucrânia, mas mesmo antes da invasão russa da Ucrânia, essa área era alugada para os russos, né? Então os russos já tinham equipamentos militares, instalações militares muito fortes nessa região aqui, né? Isso inclusive foi algo que acabou facilitando para os russos na hora deles tomarem a Crimeia, justamente o fato de eles já terem uma presença militar muito forte aqui, né? Enfim, Sevastopol então foi atingida por alguma coisa, não sabemos se um drone, alguma coisa assim, e faltou luz em algumas regiões por aqui, mas isso já foi resolvido também, né? Bom, uma coisa interessante aqui que o pessoal está comentando aqui no Telegram russo, né? O Alexei Sukonin, ele está falando sobre a paranoia, está mostrando aqui a paranoia dos russos com esses ataques ucranianos na retaguarda, né? Então ele está falando aqui sobre a retirada, a decisão de sair de um quartel ou de um alojamento que poderia vir a estar sobre ataque, né? Eu vou dar um exemplo conhecido por mim. Um oficial operacional do 16º destacamento do SPN cuban, uma tropa russa qualquer lá, ficou desconfiado de um telefone de uma garota que tinha uma mensagem no estilo eles estão aqui nas coordenadas, atirem nele rápido, ou eles podem sair, coisa e tal, e esse oficial levou a informação para o comandante e houve uma grande discussão sobre cumprir ou não, sair ou não, por quê? E ele explica que, realmente, imagina você realocar de repente todo um destacamento, qual a confusão que seria levar material, levar equipamento, levar tudo, você realocar o destacamento, é muito complicado, é muito caro, e muitas vezes é um falso positivo, na verdade não tem ataque, né? Mas eles decidiram fazer isso, decidiram se mover, e realmente foi a decisão correta, porque um par de horas depois, Raimars chegaram no local, e havia um grupo que continuou lá, que continuou no mesmo prédio, e acabou todo mundo morrendo, mas o pessoal que saiu antes conseguiu, né? Repara como é que está a paranoia desse pessoal, né? Agora, qualquer ideia de achar que pode ser atingida, eles vão querer mudar o centro de comando, e isso é algo ótimo para os ucranianos, porque impede que eles mantenham uma estrutura eficiente ali, né? Aqui nós temos, depois de muito tempo, alguma informação sobre Jerebianchi, essas aqui são tropas ucranianas, que chegaram muito perto aqui de Jerebianchi, a gente já está falando sobre essa linha aqui, a cidade de Jerebianchi está aqui, deixa eu ampliar aqui para vocês verem, está vendo a cidade de Jerebianchi, essa cidade aqui, os ucranianos estavam nessa linha de floresta em azul aqui, algum lugar por aqui no meio do caminho, ou seja, realmente muito próximos aqui de Jerebianchi, acabaram tendo que recuar devido ao fogo, a tiro de morteiro, mas estão chegando próximos ali da região, né? Dá para ver eles aqui na região, eles chegaram próximos, aí teve o fogo de morteiro, eles optaram por recuar, e está correto, né? Essa é a estratégia que os ucranianos têm usado, justamente atritar as tropas russas sem correr o risco de perder muitos soldados e equipamentos, né? Perder alguns soldados e algum equipamento é inevitável numa guerra, mas o mínimo possível, os ucranianos estão seguindo, se desgastando o mínimo possível nesse avanço, né? De qualquer forma, isso mostra o quão perto eles estão aqui de Jerebianchi, dá para a gente ver aqui nesse outro mapa aqui, Jerebianchi está aqui, né? Piathrat, que está tomada já pelos ucranianos, e aqui você tem a linha de floresta que os ucranianos já estão avançando por aqui. Isso aqui é tudo zona cinza, ninguém domina essa região aqui, nem mesmo a cidade de Jerebianchi, os russos não estão aqui ainda, mas se os ucranianos já estão chegando aqui perto, daqui a pouco eles chegam aqui, se entrincheram aqui em Jerebianchi, e daí conseguem tomar essa cidade, é muito importante esse avanço, porque vai botar eles um passo mais próximo de Vasilívica, né? Aqui também na direção de Velika, Novosilka, o Raibar aqui, que é um comentarista russo, ressalta que os ucranianos estão atacando cada vez mais diretamente Priutnyi, né? Eles estão dizendo aqui, que os grupos do inimigo de engenharia estão equipando posições a norte de Priutnyi, e dada a concentração de forças no entorno desse local, essa área é que deve ser a próxima direção de ataque da Ucrânia em direção à Rússia, né? Para recuperar áreas aqui, né? Priutnyi, como vocês sabem, é essa região aqui, ó, já está marcado como zona cinza também, embora os russos estejam dizendo aqui, segundo o mapa do Raibar, ainda é controlado pelos russos, mas aquele negócio, né? Sempre tem uma tendência a ir para um lado ou para o outro. E aqui Priutnyi já aparece como zona cinza, e os ucranianos devem fazer ataques aqui muito em breve, né? Mais informações aqui de bloggers militares russos dão conta de que o comandante do 58º exército, o general Popov, Ivan Popov, foi retirado do comando porque teria questionado a falta de rotação de tropas na linha de frente, né? Aqui, ó. Região de Zaporizia, lembra, aqui é um blog russo, então eles dizem que é da Rússia, né? Não, a região de Zaporizia é da Ucrânia. Bom, então eles estão dizendo aqui, eles confirmam que o Gerasimov, que aparentemente continua comandando o Estado-Maior das Forças Russas, ele retirou, né? Removeu o comandante do 58º exército, o general Popov, porque esse teria levantado uma questão sobre a falta de rotação de tropas russas ali no distrito de Polohivsk. 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 Polohivsk é esse distrito aqui. Polohivsk é tipo a região do distrito de Polohivsk, né? Então, as tropas russas que estariam aqui estariam há muitos meses na linha de frente e estariam precisando de uma rotação. O general avisou para o comandante que está precisando de rotação ali. O comandante tirou o general porque isso é coisa de fraqueza. Como assim? Não fez nem 10 anos ainda o cara já está querendo fazer rotação, pô? E aqui de novo, olha só, falando sobre a retirada também do comandante aqui do Popov, foi removido porque levantou a possibilidade ou a necessidade de rotacionar tropas que estão na linha de combate por um longo tempo e que sofreram muitas perdas, né? O Gerasimov acusou o Popov de alarmismo e chantagem na alta direção, hein? Olha só. Enfim, isso depois do... do Popov pessoalmente reportar esse problema para o Putin. Ah, então esse foi o problema. Então está explicado. O Gerasimov é que está controlando, mas o Gerasimov está sumido. O Popov foi e falou direto com o Putin. O Gerasimov entendeu que isso era uma chantagem dele, coisa e tal, e limou o cara, né? Sim, ele perdeu o patente, ele foi demovido e foi mandado ele para a linha de frente, né? Enfim, quem tem razão nessa briga aqui, pouco importa para a gente, mas é bom saber que os russos estão brigando com essa história aí de rotação e coisa e tal. Realmente, essa é a ideia ucraniana, né? Desgastar bastante as tropas russas ali para facilitar a entrada da ofensiva principal, que como eu lembro a vocês, ainda não começou, né? As principais brigadas que foram montadas para a contra-ofensiva ainda não foram usadas. Por que essa demora? Se eles estão esperando algum objetivo militar, se eles estão esperando armamento, se eles estão treinando mais ainda, não sabemos ainda, vamos aguardar, né? Bom, aqui em Barmut, as forças ucranianas fizeram progresso próximo a Barmut em si, a Vidívica e também a Kurdiumívica, né? Isso aqui foi a informação que teve aqui do Ministério da Defesa ucraniano. Aqui, ó, Barrora é essa cidadezinha aqui. Então, as forças daqui em direção a Kurdiumívica e daqui em direção a Andrívica tiveram avanço significativo, né? Isso aqui é uma boa notícia aqui na região de Barmut e também na própria cidade de Barmut. A gente mostrou ontem briga dentro da cidade também, né? Bom, na parte de notícias não tão boas, a gente tem aqui um vídeo de russos avançando e sendo contidos, né? Eles avançaram, foram contidos, mas como a gente viu, eu já tinha falado sobre isso ontem, né? Eles estão chegando aqui próximo de Torsk, né? Torsk é essa cidadezinha aqui, ó, deixa eu tirar a cabeça aqui. Torsk é essa cidadezinha aqui e os russos estão querendo avançar pra cá, chegar no rio Zerebetsk, que é esse rio. Enfim, além de terem ganho algum território aqui nessa região, a gente já tinha falado sobre isso ontem, também ameaçaram avançar aqui em Dibrova, Bilororívica e também aqui em Chervonopopivica, mas aqui não tiveram, não conseguiram avançar, né? Foram contidos pelos ucranianos aqui. Enfim, a situação aqui em Criminar é preocupante, eu espero que os ucranianos reforcem as tropas aqui em breve, mas por hora não há nada de muito crítico ali, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui que houve vários ataques de drone no dia 11 e no dia 12 foram conduzidos em vários lugares da Ucrânia justamente com uma demonstração de resposta ao encontro lá da OTAN em Vilnos, né? O que os russos estão bastante chateados com isso, com essas armas todas sendo dadas para a Ucrânia e com a perspectiva da Ucrânia entrar para a OTAN, né? Que a Ucrânia vai entrar para a OTAN agora, eu não tenho dúvida nenhuma, a questão só é o tempo, né? O que vai ser preciso para isso? Bom, a Alemanha e a França vão enviar um pacote de munição e armamento, a gente já falou sobre isso ontem, e além disso, a coalizão de 11 estados assinou um memorando que vai para treinar os pilotos de F-16 a perspectiva a gente vai ver mais adiante é que eles estejam operacionais que já estejam lutando na Ucrânia para a primavera do ano que vem, ou seja, a gente está falando em março do ano que vem. Eles falam aqui que o Shoigu falou besteira dizendo que a contra-ofensiva ucraniana falhou e coisa e tal, isso aí também é provocação russa normal, e falou também sobre o Storm Shadow que matou o comandante do Distrito Militar Sul, o tenente-coronel Oleg Tsokov, a gente falou sobre isso ontem, né? Eles trazem outras duas informações interessantes aqui, Bom, primeiro é do Popov que a gente acabou de falar que o Popov foi retirado lá do comando do exército russo ali em Zaporizia e sobre a questão do Rijitsky que foi aquele comandante de submarino que foi morto em Krasnodar eles trazem uma outra informação aqui também que pode mudar a ideia da coisa, né? Como a gente viu existe a suspeita de que isso tenha sido feito pelo serviço secreto ucraniano a gente falou sobre isso ontem esse é o caso do comandante do submarino que usava o Strava pra registrar o cooper dele que ele fazia todo dia de manhã pra ficar com o cooper feito enfim ele gravava no aplicativo e daí alguém foi lá e matou o cara com quatro tiros e coisa e tal mas eles estão dando uma informação interessante aqui ele era o chefe da unidade de mobilização ali em Krasnodar ou seja pode não ser os ucranianos podem ser os próprios russos matando o cara por estarem insatisfeitos de estarem sendo chamados pra guerra ou por não terem algum benefício da guerra enfim essa atividade de ser chefe de recrutamento lá na Rússia costuma ter um risco muito grande também porque muita gente está insatisfeita muita gente não quer participar dessa guerra enfim pode ser isso também não é certeza que tenha sido o Budanov lá bom eles trazem aqui uma visão da linha de frente mas não tem nenhuma grande novidade em relação ao que a gente falou os ucranianos os russos tentaram avançar aqui em Stelmariv que a gente falou ontem mas não conseguiram nada muita luta aqui próximo a Barmut isso a gente continua acompanhando ali em Avidivica também a gente falou sobre as alterações aqui ontem Marinka essa região aqui continua a disputa por Priutny aqui em Vélica Novosilca e aqui na região de Vasilivica e Orihiv não tem nenhuma grande novidade embora como a gente saiba provavelmente eles vão atualizar isso amanhã teve aquele avanço ucraniano ali perto de Jerebianchi que a gente falou mais cedo bom olha só quem diria mudou de novo olha aqui o Prigogin está dizendo olha só está dizendo que eles estão descansando que as tropas do grupo Wagner estão descansando e que no dia 5 de agosto eles vão retomar as operações contra a Ucrânia pera como é que é aqui ó nós estamos desde o dia 5 de junho descansando preparando refortalecendo o grupo Wagner vai entrar em prontidão de combate completa no dia 5 de agosto e vai retomar a guerra na Ucrânia que coisa hein mas peraí os russos não tinham expulso o Prigogin não tinha proibido o exército o grupo Wagner o que aconteceu nessa história aqui ó saiu até no jornal lá da Rússia que o Putin reabilitou o grupo Wagner olha essa coisa está muito estranha no final das contas o que eu falo pra vocês o grupo Wagner sempre foi muito próximo do Putin ele sempre teve uma ligação muito forte com o Putin por isso que desde o início eu achei que aquela coisa toda era uma armação mas o problema é no final das contas o Putin ficou muito mal a imagem que transpareceu do Putin foi de fraqueza no final então daí a minha opção que eu acho que era uma armação mesmo mas uma armação que deu errado no meio do caminho e o Putin acabou saindo mal mas talvez agora ele não tenha outra alternativa que não seja reabilitar o grupo Wagner porque provavelmente a briga política lá na Rússia está muito forte e o grupo Wagner é o que pode proteger o Putin no final das contas vocês sabem o grupo Wagner foi criado mesmo para ser o exército pessoal do Putin lá na Rússia enfim isso pode indicar pode ser um sinal de conflito na elite russa e batalhas entre poderosos diferentes lá na Rússia a gente sabe que tem uma briga muito grande do FSB com o Ministério da Defesa russo com o exército russo pode ser alguma coisa nesse sentido o Putin querendo se proteger enfim a coisa não está estável não e talvez essa instabilidade na Rússia é um dos pontos que pode estar afetando a lerdeza da OTAN em aceitar a Ucrânia como a gente falou ontem é possível que o temor da OTAN seja justamente uma entrada rápida da Ucrânia e isso acabaria gerando mais instabilidade ainda na Rússia prejudicando e o Putin caindo sabe lá quem é que sobe ao poder pode ser muito pior que ele o Igor Strelkov ou Igor Girkin está dizendo que olha só o motim do Prigojin foi um sucesso e o balanço de poder está se mudando na Rússia justamente com as forças que estão apoiadas pelo Prigojin estão tomando controle do resto ele disse que eles querem eles querem tirar a Rússia da guerra querem que a Rússia saia da guerra olha se foi isso já tem meu voto Prigojin já gostei disso daqui olha o recrado do Igor Strelkov aqui eu sou forçado a seriamente considerar a versão que foi colocada por uma pessoa que pensa como eu que é o seguinte o golpe teve sucesso as forças dentro da máfia dominante lá do país já estão sendo redistribuídas de acordo com o planejado pelos conspiradores atrás de Prigojin o Shoigu Vorobiev Sobianin Tower perdeu algumas de suas posições embora não tenha sido completamente demolida e parte da sua influência e recursos estão caminhando em direção aos oligarcas da cooperativa ou zero os Rotenbergs o Kovalaschuk e companhia esse grupo vitalmente interessado no final da guerra em qualquer termo não vai nos deixar ganhar em nenhum caso e vai levar o presidente a perceber que precisa aceitar a defesa e transferir a força suprema para um sucessor nominado por este grupo que pode ser o Kirienko ou o próprio Prigojin nos próximos meses nós devemos esperar novas campanhas destinadas a sabotar não apenas o Ministério da Defesa da Federação Russa mas também a demolição da influência do Patrushev e aquelas partes do FSB que não são controladas ou não totalmente controladas pelo presidente da administração o Patrushev ele controla o FSB mas como ele lembra aqui tem muita parte do FSB que não é diretamente controlada por ele nesse meio tempo eles farão de tudo para impedir a urgente e necessária medidas de preparar exército preparar a retaguarda colocar a indústria em modo de produção para a guerra e enfim eles vão evitar que a Rússia se prepare para uma guerra provocada isso inclui grandes derrotas no front causada por falta de reserva e falta de pessoal falta de equipamento militar e munição e essas derrotas darão a justificativa para os mantenedores da paz ou seja aqueles que querem se render para a Ucrânia ou se render para o inimigo segundo ele aqui ou seja o Dmitry complementa aqui eu acho que eles vão perder de qualquer jeito mas é interessante essa briga interna quanto mais eles estiverem brigando lá melhor no final das contas não acho que a Rússia vai render e vai se entregar e vai liberar os territórios todos sem luta ela vai sim é perder essa guerra e ser expulsa dos territórios da Ucrânia ainda vai levar um tempo não vai ser esse ano não vai ser ano que vem mas em algum momento vai acabar acontecendo então mas de qualquer forma essa briga interna deles quanto mais briga interna tiver ali entre o Siloviki lá do Putin melhor bom e vamos falar sobre o assunto principal do dia que é justamente o encontro lá em Vilnos na Lituânia o encontro da OTAN para o qual foi convidado o Zelensky e o Zelensky foi convidado ele na expectativa de ser convidado da OTAN aceitar o convite da Ucrânia como é que é o processo de um país entrar para a OTAN primeiro a OTAN aceita o convite do país e isso é uma maioria simples e depois o país tem que fazer uma série de etapas para cumprir uma série de requisitos até que finalmente ele vai ser aceito dentro da OTAN então aceitar o convite não é a mesma coisa do país já entrar para a OTAN é o primeiro passo para esse processo enfim a Ucrânia tinha a expectativa de que pelo menos aceitassem o convite da Ucrânia mas aparentemente não foi isso que aconteceu um comunicado da OTAN foi divulgado ontem dizendo que a OTAN é uma aliança defensiva ela dá as boas-vindas à Finlândia ela aguarda a entrada da Suécia a gente teve ontem ou anteontem o Erdogan aceitando a entrada da Suécia a Rússia é a ameaça mais significativa a China pode representar um problema no futuro e a Rússia é responsável pela guerra deve parar Bélaros está sendo instrumental em apoiar a Rússia a Rússia recusa a negociar tentamos várias vezes isso e a Ucrânia nós convidaremos a Ucrânia quando o tempo for correto em termos de reforma segurança e a concordância dos aliados ou seja não tem um framework não tem uma definição da entrada da Ucrânia foi estabelecido o Conselho OTAN-Ucrânia como eu falei é justamente um grupo que vai fazer essa cooperação mais direta da OTAN com a Ucrânia então a ideia é justamente que ela garanta a segurança da Ucrânia garanta a força da Ucrânia até o final dessa guerra e aí depois vamos discutir a entrada da Ucrânia na OTAN qual que é o problema dessa história o que está acontecendo aqui o pessoal da OTAN se eles aceitarem o convite da Ucrânia a Ucrânia só tem que cumprir aquelas atividades para ser aceita como membro da OTAN então isso já seria um caminho para a Ucrânia entrar na OTAN só que de qualquer forma a OTAN não poderia aceitar a Ucrânia como membro poderia aceitar o convite mas não como membro porque a Ucrânia está em guerra pelo próprio estatuto da OTAN ela não aceita membros que estejam no momento com conflitos territoriais então ela não poderia aceitar a Ucrânia e aí o que a OTAN prefere eles preferiram fazer o seguinte acabar com a etapa intermediária ou seja a Ucrânia quando for entrar para a OTAN não vai precisar ter o convite vai fazer já direto a entrada no grupo mas até lá não vai ter nada definido ou seja por que isso? qual é a ideia deles disso daí? é simplesmente porque assim eles ganham uma carta para uma possível negociação com a Rússia então pode ser que a solução final dessa história a Rússia aceite sair da Ucrânia desde que a Ucrânia não entre para a OTAN mas aí a OTAN estabelece uma força de proteção da Ucrânia e coisa e tal enfim é isso que a OTAN está deixando em aberto não quer fechar agora se a OTAN aceitar o convite da Ucrânia ela já sacramenta esse processo e tira essa possibilidade de negociação eu acho que a OTAN deveria fazer isso a essa altura do campeonato ninguém mais leva em consideração negociação com o Putin a Rússia não cumpre suas promessas não cumpre o que promete então como que você negocia com uma pessoa que não cumpre os acordos não cumpriu o memorando de Budapeste não cumpriu o acordo de Minsk 1 não cumpriu o acordo de Minsk 2 não cumpriu o acordo de Minsk 3 a Rússia não vai cumprir nada então não tem lógica esse negócio de negociar a Rússia a esse momento só entende a lógica da força então eu acho que a OTAN podia muito bem aceitar a Ucrânia o convite da Ucrânia lógico ainda não é virar membro da OTAN mas podia aceitar o convite até como um aviso para a Rússia enfim aqui parece que está o trecho em questão que os ministros do exterior da OTAN vão verificar o processo da adaptação do programa nacional da Ucrânia a aliança vai dar suporte vai dar apoio à Ucrânia em fazer essas reformas num caminho para uma futuro para se tornar um membro nós estaremos em posição de estender um convite para a Ucrânia para entrar para a aliança quando os aliados concordarem e as condições forem atendidas que condições? quando é que eles vão perguntar para os aliados se eles concordam ou não? também não se sabe então ou seja ficou um comunicado aberto é uma demonstração de fraqueza da OTAN perante a Rússia eu não gostei disso daqui mas é aquele negócio o Zelensky foi lá fez toda a parte de diplomacia infelizmente a Ucrânia não pode virar e falar então vai a merda vocês da OTAN aí merecia mas não tem jeito temos que seguir com o que é possível o Zelensky fez ontem um discurso lá na OTAN falando que hoje nós ouvimos que nós só vamos receber um convite quando a segurança permitir e eu quero discutir isso com nossos parceiros as garantias de segurança para a Ucrânia no seu caminho para a OTAN então ele falou isso foi um discurso visto como pessimista por ele ontem mas de ontem para hoje ele fez um outro discurso hoje dia 12 cedo em que ele estava mais otimista ele diz aqui que os resultados do encontro foram bons mas se tivesse o convite para a OTAN seria perfeito mas a Ucrânia entende que não pode olha só a Ucrânia entende que não pode ser um membro da OTAN durante a guerra mas sinais claros que isso vai acontecer foram ouvidos de forma confiante hoje ou seja o que ele está dizendo é que ele teve foi assegurado a ele que sim a Ucrânia vai ser aceita na OTAN uma vez que a guerra termine ou seja ele pareceu bem mais animado no discurso de hoje e parece que realmente teve boas notícias lá e aqui esse aqui é o passo que eu falei para vocês a OTAN oficialmente concordou em simplificar o processo de entrada da Ucrânia na OTAN uma vez que termine a guerra foi criado esse conselho OTAN Ucrânia que vai justamente apoiar a Ucrânia durante a guerra e em paralelo já preparar a Ucrânia para a entrada na OTAN uma vez que a guerra termine então na verdade eu acho que tem de fato uma estrutura vista pelo pessoal da OTAN para apoiar a Ucrânia com bastante força bom saiu isso daqui mas isso daqui eu não sei se é verdade olha só item 23 de um comunicado oficial da OTAN item 23 a OTAN reconhece o pedido da Ucrânia e da Geórgia para aspirações para o lado euro-atlântico e também para se tornarem membros da OTAN nós concordamos hoje que esses países vão se tornar membros da OTAN ambas as nações fizeram contribuições valorosas para a aliança ou seja vão se tornar membros quando o processo ainda não está certo mas eles decidiram que vão aceitar a Ucrânia e a Geórgia na OTAN enfim é um avanço mas isso daqui de novo esse aviso aqui eu não consegui localizar isso exatamente aonde nos comunicados da OTAN que isso aqui estaria então olhem com uma certa reserva aqui mas se encaixa no que o pessoal está falando a Ucrânia entendeu que não vai se tornar membro durante a guerra isso já se sabia mas os sinais são muito claros de que vai se tornar membro depois da guerra bom os Estados Unidos disse que tem razões objetivas para não ter dado ainda para a Ucrânia os mísseis Atacmes enfim eles estão tentando convencer ainda mas eu acho que Atacmes não vai rolar nesse encontro ainda os F-16 a gente tem agora pelo menos um timetable temos um cronograma para isso vão estar prontos no final de março de 2024 os F-16 já devem estar nos céus ucranianos ou seja deve começar agora a parte de treinamento de pilotos treinamento de mecânicos enfim vai ter toda uma etapa aí e em março do ano que vem deve ter os F-16 na Ucrânia vamos aguardar para ver como é que está isso daí além disso os Estados Unidos e vários outros países da Europa concordaram em aumentar a produção de artilharia ou seja isso é uma coisa muito importante essa guerra não vai acabar logo ainda vai ter muito tempo de guerra e quando as guerras começam a se estender assim o que faz diferença no final quem ganha a guerra no final é quem consegue manter a produção de munição e equipamento e coisa e tal a Rússia está com uma economia quebrada as poucas fábricas que elas têm já estão destruídas com falta de componentes e falta de capacidade técnica o Ocidente tem muito mais liberdade nesse sentido pode não ser uma solução rápida mas é uma solução muito importante que é uma consequência muito importante além disso a Austrália vai mandar mais um pacote de ajuda para a Ucrânia também a gente falou ontem já sobre pacotes de ajuda da França da Alemanha enfim um monte de países estão se comprometendo com pacotes de ajuda além da própria OTAN a Noruega vai mandar mais mil Black Hornets esse aqui é um drone pequenininho cabe na palma da mão é um drone para reconhecimento a vantagem dele por ser pequeno justamente é que é difícil de você abater esse drone é difícil até de enxergar o drone e como o objetivo dele é só visualizar só mostrar o local ele acaba sendo bastante útil no final das contas e bom a Alemanha já tinha se comprometido com um plano de ajuda militar no início desse encontro e agora parece que está planejando um outro plano então além daquilo que ela já tinha prometido a gente falou no vídeo de ontem que eram dois lançadores de Patriot e mais um monte de coisa parece que vai ter mais coisa ainda não tem informação específica sobre o que é mas seria um outro pacote de 700 milhões de euros para ajudar a Ucrânia o que vai ter nesse pacote a gente não sabe ontem o Olaf Scholz tinha falado que não mandaria o Taurus o Taurus é o míssil equivalente ao Storm Shadow da Alemanha e de novo qual que é a vantagem de você ter o da Inglaterra o da França ou da Alemanha é que você tem uma quantidade grande deles para usar enfim só que hoje olha só que coisa é que o Andri Jermak que faz parte da comissão do grupo ucraniano que está lá em Vilnos ele postou essa charada aqui em termos de memes em termos de emojis então vamos tentar interpretar isso daqui Ucrânia Alemanha acordo mãozinha dada foguete conseguimos o que ele quer dizer com isso é o Taurus a gente não sabe pode ser outros foguetes pode ser outras armas de qualquer forma vamos aguardar vem novidade boa mais esse pacote de apoio alemão para a Ucrânia bom e outra coisa o Joe Biden e a OTAN aprovaram unanimemente mais um substancial pacote de ajuda para a Ucrânia excelente vamos aguardar para ver o que tem nesse pacote bom sinal talvez o ânimo maior dos helenses que é justamente porque ok não aceitaram o convite mas deram um monte de arma um monte de brinquedinho para o pessoal usar bom e só para terminar aqui esse assunto aqui não é uma coisa muito importante mas olha só olha só a Yara Fertilizantes que é uma fábrica que tem aqui no Brasil de fertilizantes ela é noruguesa de origem mas produz fertilizante aqui no Brasil também ela anunciou que bateu recorde de produção e que já é totalmente Russian free ou seja não compra mais nenhum insumo da Rússia olha o que eu falei para vocês ninguém precisa de fertilizante sujo de sangue Bolsonaro errou também ano passado ao apoiar a Rússia por conta de fertilizante tem fertilizante de um monte de lugar até aqui no Brasil tem tem no Canadá tem na Noruega tem um monte de lugar então apoiar ditador só por conta de fertilizante ou por conta de diesel não vale a pena então essa é a boa notícia a má notícia é que agora o Lula está mandando para o Putin os dólares que o Putin tanto precisa o Brasil agora se tornou um dos grandes compradores do diesel russo e de novo falo outra vez falei na época do Bolsonaro falo agora na época do Lula a gente não precisa de diesel sujo de sangue não vale a pena isso a gente está sacrificando a nossa ética está sacrificando a nossa visão de mundo vai ficar mais difícil para o Brasil negociar acordos negociar blocos com o exterior justamente porque um país que ajuda um ditador só para ter uma economiazinha um trocado no combustível não é confiável em acordo nenhum um absurdo o que esse velho sem dedo está fazendo aqui com o país esse ladrão corrupto do Lula está fazendo aqui com o Brasil obrigado obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99